Olá, salvações a todos! Hoje eu vou fazer um atendimento para o paciente com uma facite plantar já crônica, bilateral dos pés, um pouco mais acentuado à esquerda, onde esse paciente já apresenta até certas granulações da face a plantar, uma característica dos pacientes com a cronificação do quadro da inflamação dessa face plantar, estão realizando algumas manobras de terapia manual, liberações miofaciais, tanto manuais quanto instrumentais, para queixa do paciente. Então, eu vou pedir para vir para a câmera para cá, para a gente acompanhar um passo a passo. Pode sentar aqui ao lado, ver se fica muito perto, se dá para... Ficou bom? Aqui a imagem? Bem, então para a gente não ter tamanho atrito na região plantar, eu vou passar o mínimo de óleo só para permitir um deslizamento melhor nessa faça plantar. Então, eu vou passar para os dois lados já. Então, o mínimo, simplesmente para permitir um deslizamento confortável. Para minimizar um pouco o atrito na planta dos pés. Utilizando uma toalhinha, então, eu vou calçar sob a região do tendão calcânico. Eu vou fazer o uso desse instrumento inicialmente. Seria o... Seria o soco inglês, tá? Para liberação da fáscia plantar. Deixa bem relaxadinho. Eu vou levar em dors, flexão passiva do tornozeiro. Está conseguindo filmar direitinho? E vou entrar agora com os deslizamentos. Na fáscia plantar. Principalmente nesse arco longitudinal medial. Então, iniciando todo o processo de liberação miofacial da fáscia plantar. Evita, é claro, o atrito com as proeminências ósseas. Então, no caso, cabeça do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metro. Ou até imediatamente abaixo é... Da proeminência. E realizo os meus deslizamentos. Também, levando uma extensão até próximo à tuberosidade calcânica. Então, inicio com deslizamentos um pouco mais superficiais. Dor, desconforto. E à medida que eu vou sentindo que o tecido vai cedendo um pouco mais durante as manobras, eu vou entrando com manobras um pouco mais profundas. Inicialmente, hoje o paciente encontra-se na terceira sessão conosco. Nas primeiras sessões, a gente sentia um grande... Como se estivesse craquelando muito a fáscia plantar durante as manobras. O que durante as manobras, as sessões vêm sucedendo, essa sensação vem diminuindo bastante. Toda a fáscia. Posso pegar então, vejam mais curva e trabalhar. O arco medial. Liberando bem essa face. Utilizando a ferramenta da forma que for mais apropriada para a sua aplicação. Até sentir então, uma boa liberação dessa face. Com menos atrito, como eu falei, aquelas crepitações da face. Estão liberando bem esse tecido mais profundo. Dor, desconforto aqui para o senhor, tudo bem? Tudo bem. É interessante estar sempre colhendo com o comportamento dos sintomas com o paciente. Para nunca exceder os limites dele. Vou associar também, além da liberação do meu facial, com técnicas de mobilização articular. É claro, se o paciente sente dor para pisar, ele vai mudar a mecânica da marcha dele, a biomecânica da marcha. O que começa a gerar para o paciente pontos de pressão irregulares na planta dos pés. Ocasionando não só dores que podem ser locais, como também dores à distância. Estão mobilizando. Estão mobilizando. Articulação por articulação. Essa aqui vai manipular a minha mão. Tem uma crepitação um pouco maior do quarto com o quinto metatarso. Já soltou. Então, eu mobilizei a cabeça do primeiro com o segundo meta. A cabeça do segundo com a cabeça do terceiro. A cabeça do terceiro com a cabeça do quarto. A cabeça do quarto com a cabeça do quinto. Posso entrar com algumas técnicas também manuais, também para essa face plantar, que eu gosto muito. As técnicas de liberações biofaciais manuais. Lembrando que as manobras de liberação são sempre manobras mais profundas. Claro que eu não posso pegar o paciente em um estágio agudo para fazer essas manobras. Seria extremamente doloroso o paciente e não seria o recurso indicado para o início de um tratamento. assim, mais recursos com modalidades de eletro, termo e fototerapia para controle da dor e inflamação. As técnicas de mobilização. As técnicas de mobilização. De calcâneo. Contados. Os deslizamentos. Os deslizamentos. Você vai ficar em pé para pegar por cima, né? Fica em pé, tá? Os deslizamentos. Então, estabilizo com a mão medial, sempre criando este vetor de força de estabilização. Repara que o maléolo medial, ele vai entrar na região tenar e hipotenar, estabilizando o tornozelo do paciente medialmente. E vou aplicar a força no calcâneo no sentido medial. Então, essa mão estabiliza e a minha mão caudal, ela mobiliza medialmente. Dor de desconforto? Só a crepitação, né? É, isso. O paciente foi jogador profissional e tudo mais, vários entorces, repetição aí do tornozelo. Até uma certa frouxidão aqui, ligamentar. E o mesmo no sentido medial para lateral, ok? Pega por cima aqui, ó. Mesma coisa, estabilizo o maléolo lateral entre a região tenar e hipotenar. Crio o vetor de forças e vou aplicar a técnica agora no sentido medial. Então, deslizamento agora lateral do calcâneo. Pode pegar bem por cima, ó. Deslizamento lateral do calcâneo. Lembrando, esses aqui são movimentos para restabelecer a artrocinemática do tornozelo. Pode sentar um pouquinho aqui. Mobilização então do arco transverso também do pé. Com o arco transverso do pé. De criar lá toda curvatura do pé. Então, lembrando que o pé se adapta a diferentes terrenos. Ele tem que ter toda uma mobilidade preservada. Preservada. Muito bem. Pode vir da de barriga para baixo, por favor? Ok. Então, antes de ir para o outro pé, eu já vou aproveitar e realizar as manobras com... Pode descer um pouquinho para baixo? Ótimo. Tá ótimo. Então, nós iniciamos pelo pé direito e vou dar sequência aqui pelo pé direito. Vamos trocar de lado aqui. Vamos trocar de lado aqui. Vamos lá para o outro lado. Pode trocar para frente. Vamos sentar aqui do meu lado. Então, agora eu vou fazer algumas manobras para liberar o quê? Primeiro, esse paciente já teve uma ruptura. Um pós-operatório tardio. Uma ruptura do tendão calcâneo. A gente fez o procedimento cirúrgico. A cirurgia foi um sucesso. Então, não tem o que a gente ficar inventando aqui. A gente tem que soltar todo esse tecido peri-tendinho. Então, posso entrar primeiro com as técnicas de mobilização desse tendão. Então, liberando ele lateral ou lateral. Posso estabilizar com o meu joelho aqui embaixo. E liberar o tendão. Estão liberando todo esse tendão. Calcâneo. Pela sua extensão. Então, aqui vem o tendão calcâneo. Aqui já começa uma grande porção de fáscia. Onde começa o ventre muscular. Musculatura de gastroquinêmio lateral. Gastroquinêmio medial. O sólion por baixo. Ok? Então, primeiro aqui as liberações do tendão. É claro que ele é um tendão mais espesso que o tendão contralateral. Que aqui tem um tecido mais fibrótico devido a cirurgia que o paciente realizou. Porém, isso não criou limitação alguma para o paciente. A reabilitação dele foi muito bem feita no período da lesão pós-operatório. Mobilizei então no sentido lateral o tendão. Vou mobilizar também no sentido medial. Vou colocar para o outro lado. Se quiser para... Vou liberando por toda a extensão do tendão. E assim como eu fiz anteriormente. Vou passar um pouquinho de... Olha o mineral aqui. Coisa mínima. Simplesmente para permitir um deslizamento melhor sobre o tecido. Tirar um pouco menos de atrito. Tornando a manobra mais confortável para o paciente. Oi? Vai liberando mesmo. Vai soltando. Vai soltando. Vai dando uma sensação de conforto, né? É. Então são relatos do paciente durante os procedimentos, né? É. As técnicas manuais vão soltando, vão causando uma sensação de mais conforto. O paciente fez a última sessão. O amigo tinha feito uma sessão na sexta-feira passada. Ou seja, hoje é quarta-feira. Na sexta-feira passada e veio ontem. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quatro dias. A gente tinha uma região muito mais tensa, muito mais rígida, uma articulação mais rígida. E ele veio ontem, trabalhou aqui comigo e está hoje aqui de novo comigo. Já é completamente diferente, né? Dá para sentir, né? Claro. E agora eu vou soltar a peritendina. Uma liberação peritendina. Estabilizo medialmente e vou soltar essa liberação peritendina do tendão. Nessa porção a gente já tem um craquelado já um pouco maior. Uma área fibrótica maior também. Estamos soltando bem o tendão. Na sua porção mais lateral. E também a liberação na sua porção mais medial. Então, toda a liberação peritendina. Para a gente começar uma abordagem mais sobre a fáscia e sobre o ventre do tríceps sural. Muito bem. Agora a gente vai entrar com a liberação. Vem um pouquinho mais para baixo, por favor. Isso. Eu vou colocar a toalhinha ali, para não ficar tão desconfortável. Vamos entrar com a liberação agora da banda mais fibrótica aqui, tá? Dessa banda, dessa fáscia mais espessa que interliga o ventre muscular com o tendão. E essa banda mais lateral. O paciente também apresenta uma grande crepitação local aqui. Está quelando, hein? Dá, né? Dá para sentir, né? Então, aqui. Aqui não está muito audível para vocês, mas sente como se fosse esse plastiquinho. bolha estourando, tá? Vê se você consegue aproximar bem a câmera aqui. Vai. Se dá para... Pode vir mais perto para ver se consegue pegar. Então, liberando toda a musculatura do tríceps sural, ou seja, a musculatura da panturrilha. E, por fim, o paciente veio reclamando também de dor na região tibial anterior. Vira de lado para cá. O seu lado... Isso. Estica a perna de baixo. A de baixo. E põe a de cima aqui. Ótimo. Tudo bem assim? Tudo beleza. Então, toma muito cuidado porque aqui a gente tem a crista aqui da tíbia, tá? Para a gente não comprimir, não atritar sobre essa região. Eu vou soltar só a musculatura. Pode apoiar sobre a minha perna. Isso. Pode fazer pressão aqui sobre a minha perna. Isso. Estabilizei. Eu vou liberar. Tomando cuidado que aqui também, exatamente nesse ponto aqui... Passa uma caneta para mim, por favor. Então, só para ficar mais claro... Aqui, exatamente aqui, eu tenho a cabeça, ó... A cabeça da fíbula. Ela é bem superficial, tá? É um osso bem superficial. Aqui embaixo, então, a gente tem toda uma alelo lateral. E aí, subindo pela tíbia... Pela fíbula, perdão. E aqui, anteriormente, ó... Nesta porção aqui, a partir daqui, eu tenho a crista da tíbia, que está lá medialmente. Tá? Porém, aqui eu tenho um ventre muscular grande, tibial anterior. A gente tem os gastos quinemos laterais, os fibulares. Então, eu tenho uma massa muscular grande por aqui, que não interfere para eu aplicar a técnica. Porém, repara que eu vou até próximo à cabeça da fíbula, mas eu não passo deste nível, que aqui já começa uma certa proeminência óssea. E aqui, a mesma coisa, tá? Aqui, aproximadamente. Então, é nesse trecho que eu vou aplicar a minha técnica. Porque foi uma das regiões de queixa do paciente de ontem para hoje. Ele falou que teve uma tensão maior nessa região, uma sensação de desconforto maior nessa porção. Então, aqui eu estou numa zona completamente de conforto, de segurança para se trabalhar com o meu paciente. Sem que isso possa ter algum efeito nocivo pelo atrito do guidão. Nós chamamos de guidão, né? Que é essa ferramenta do guidão com qualquer proeminência óssea. Seja da fíbula ou seja da tíbia. Ok? Bem, então é isso, pessoal. Essa foi uma demonstração para vocês de um dos membros. Agora eu vou liberar o outro membro do paciente. Uma técnica de liberação miofacial. Uma abordagem instrumental para um paciente. Então, pós-operatório tardilo de ruptura do tendão calcâneo. E a queixa que trouxe ele, realmente, é uma facilite plantar já crônica. Ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários e a gente se vê em breve. Até a próxima. Até a próxima.